São 11h05, de 2 de julho de 2015, e eu passando com o Matheus aqui na Avenida Edson Queiroz, ele viu o Museu do Automóvel, aí vocês acham que ele não ia me pressionar pra parar por aqui? Pronto, eu estou aqui, bati um papo já com o cidadão aqui que toma de conta, né? E ele quer entrar, mas hoje não dá, eu falei pra ele, hoje não dá. Eu tenho aqui a Casa da Esperança ainda e tenho que trabalhar, e outro dia eu venho com ele. Mas ele já veio direto, ele gostou de ver essa bomba de gasolina aqui, que é antiga, dos anos 50, ou começo dos anos 60, parece. Ele já ficou curioso com essa bomba de gasolina, ele conheceu que era uma bomba de gasolina da antiga, né? Bem interessante. Então aqui é o Museu do Automóvel Fortaleza, fica na Avenida Edson Queiroz, né? E é bem legal, Matheus há muito tempo, me perturba pra vir aqui, mas é há muito tempo mesmo, viu? Outra bomba de gasolina antiga aqui, né?